Salve! Academia Horror Robots Brasil te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo. Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês primeiras dicas do Pathfinder. Galera, robozinho novo que chegou no jogo, já faz um tempo que ele tá aí, fiz vários testes, joguei várias partidas com ele pra trazer uma gameplay e umas dicas melhores pra vocês, porque ele é muito complexo, ele parece simples, ele atira, tem umas habilidadezinhas aqui e tal, mas ele tem muita coisa, tá? A gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, da gente trazendo dicas dos robôs novos, coisas que a gente pode fazer nas gameplays, como se comportar, módulos, armas aqui pra você que ganhou um robôzinho desse, não se esquece de se inscrever no canal, meu parceiro. Aproveita e enche o nosso rabão de like. Compartilha esse vídeo com aquele seu parceiro que ganhou o Pathfinder e não sabe nem o que faz com ele, nem como equipar, que já vai dar uma luz pra ele aqui, tá bom? Vamos começar falando da habilidade do Pathfinder, ou melhor, das habilidades desse robô, porque eu vou passar aqui pra vocês verem, ó. Olha o tanto de texto que tem nesse robô, é quase uma bíblia, é quase uma nota de atualização inteira só de um robô. Mas calma, não fica nervoso, vamos por partes. Vamos começar pela habilidade do robô, que é a Track, que a gente vai apelidar de Marca da Maldição. A gente até tá chamando esse robô aqui de Orochimaru do Naruto, porque ele aplica a Marca da Maldição nos inimigos. E como funciona? Você mira num robô inimigo e aperta a sua habilidade. Quando você aperta, passa um ou quase dois segundinhos, o robô inimigo vai tomar Lockdown, ele vai ficar travado no chão, independente da distância, tá bom? E ele vai sofrer a Marca da Maldição, e essa Marca faz ele tomar mais dano dos inimigos, tá bom? Então, funciona pra todos os seus aliados, eles vão aplicar mais dano no alvo que tá marcado. Bem simples, muito parecido com o Deathmark, a diferença é a distância que isso alcança, que eu vou explicar daqui a pouco. Agora vem a parte mais importante. Quando um alvo marcado é eliminado, tanto quem eliminou, quanto quem pegou a assistência, vai receber bônus de dano e velocidade. Olha aqui, tá mostrando que o efeito Hunter vai ser aplicado aos aliados. E o efeito Hunter, ele te dá 20% de bônus de dano e 10% de bônus de velocidade. E isso acumula até 6 vezes, ou seja, se eu marcar 6 inimigos e levarem pra vala os inimigos a 6 vezes, eu vou acumular 120% de bônus de dano e 60% de bônus de velocidade. Pra mim e pro meu aliado que pegou a assistência também, tá entendendo? Então, essa marca, ela é muito boa pra você usar em conjunto com um amigo, jogando no Discord, jogando em ligação, vai ser muito útil. A gente até preparou uma gameplay pra vocês verem minha e do Murilo jogando com esse robô, conversando, combinando quando que a gente vai pegar a kill ou não. Por quê? Porque a habilidade da marca, ela dura um tempo. Não é tipo, ah, marquei o cara, pronto, até o final da partida dá pra levar a ele. Não, marquei o cara, dá poucos segundos ali, tem que levar ele pra vala. Então tem que ser combinado, ó, leva pra vala agora, ó, pega agora, ó, espera a minha marca. Tem que combinar um pouco, beleza? A segunda habilidade do Pathfinder é uma habilidade passiva, ou seja, você não vai apertar nenhum botão pra fazer ela funcionar. E a habilidade aqui é Infeeble, que é um escudo, é um escudo vermelho que você vai ver durante a gameplay, que fica em volta do Pathfinder. Esse escudo, ele aplica supressão aos inimigos que acertarem o Pathfinder quando ele estiver com esse escudo. Muito parecido com o Newton, com a pilota, que aplica a supressão assim que você acerta ele. Aqui a gente tem alguns dados estatísticos das habilidades, então você pode ver que ele aumenta 40% do dano recebido. Isso no nível MK2 do robô, eu não sei se muda quando ele tá em MK1. Não só isso, quando você leva o inimigo pra vala, além de dar os bônus de velocidade, de dano, você e o seu aliado que pegaram assistência vão curar 10% de vida e 5% de vida cinza. Legal, né? Bacana. A habilidade da marca alcança 600 metros, então você pode acertar, travar o inimigo de 600 metros. Ela dura 6 segundos. Lembra que eu falei que tem um tempo pra você levar o cara marcado pra vala? Então, são 6 segundos, é um tempo bom. E o tempo de espera, apenas 12 segundos. É muito comum que eles estão lançando robôs com habilidades cada vez mais rápidas. Elas voltam bem mais rápido pra você ficar usando mais vezes e se divertir mais vezes, né? A habilidade Infibow, que é o escudo de supressão, né? O escudo de supressão, ele dá 40% de redução de dano. Então o inimigo fica aí com 40% a menos de dano. Vem sempre a gente entender, correto? E dura 5 segundos como uma supressão normal. Esse escudo alcança até 800 metros, o que me faz pensar que se alguém acertar o Pathfinder acima de 800 metros, não vai ser suprimido. Me faz pensar isso. Eu não consegui testar essa função ainda, mas parece muito que é isso. Tem 3 cargas de escudo, então não é um escudo pra sempre. E os escudos voltam a cada 12 segundos. Então, na minha cabeça, Pathfinder foi atingido, perdeu o escudo, suprimiu o inimigo, dá 12 segundos, volta outra carga do escudo. E assim por mais duas vezes até acabar. Acredito eu que essa habilidade tem um fim e não vai ficar com o escudo pra sempre. Belezinha? E aqui tem os dados dele de velocidade e vida. Muito importante a gente falar do piloto lendário dele, que é o John Orsted. Ou John Orsted. Não sei como é que fala. Mas é o John, tá ligado? É o John, quem não conhece o John. A habilidade dele é a marca do caçador, Hunter's Mark. Que faz com que quando o Pathfinder use a habilidade dele de dar o lockdown e aplicar a marca da maldição, você desabilite os escudos do alvo. Sim, você ganha um quebra-escudo temporário de apenas 3 segundos. Não é muita coisa, mas é o suficiente pra entrar alguns tiros ali, tanto seu quanto dos seus aliados. Porque quando você tem esse piloto e aplica a marca da maldição e quebra o escudo do inimigo, funciona pros seus aliados também. Seus aliados também conseguem quebrar o escudo do inimigo. Justamente porque o escudo dele foi desabilitado. Não tá dizendo aqui que você ganha Shieldbreaker, não é isso. O escudo do inimigo é desabilitado. Então, esse piloto, mais uma vez comprovando aí a função do Pathfinder, que é um suporte ofensivo. Você vai sempre querer jogar com um aliado, sempre querer jogar junto do seu time pra poder usufruir dos benefícios dele. De habilidades aqui, eu não soube muito bem o que colocar. Eu gostei de colocar habilidades que são muito sólidas. Intendente Temerário, Sobrevivente Hábil. Não é tão necessário assim colocar Sobrevivente Hábil, tá bom? E o Intendente Temerário é justamente pra voltar o Phase Shift mais rápido ou a cura. E aí, de resto, eu deixei o que já veio mesmo. Só no caso do Especialista em Explosivos pra arma Shione, que eu resolvi testar pra ver se mudava alguma coisa. Não senti muita diferença, tá bom, galera? Mas, sobre as habilidades aqui, você pode colocar qualquer coisa. É um robô que tem muita vida. É um robô que ganha muita velocidade com a marca da maldição. É bem fácil de conseguir velocidade. Então, de verdade, não tem um foco pra você colocar aqui nesse piloto, tá bom? Você pode colocar Especial Extra Armadura, Dono da Rua, Trapaceiro, tá? Quando o robô é muito forte, assim, muito sólido, muito consolidado, eu prefiro colocar habilidades de utilidade. Tanto é que eu coloquei Intendente Temerário, Sobrevivente Hábil. Poderia colocar Trapaceiro, Especialista em Módulos. Habilidades de mais utilidade, já que o robô já é muito bom sozinho. De módulos pra esse robô aqui, eu vou colocar módulos defensivos, Repair Amplifier e Nuclear Amplifier, tá bom? Como eu vou estar jogando de 600 metros, eu vou estar mais seguro. Então eu posso colocar o Nuclear Amplifier, justamente porque no meu drone, eu coloquei o Drone Shy, que me dá um Last Stand, tá bom? Outras opções de módulos que você pode colocar aqui, Last Stand vai ser muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo mesmo. Eu não senti a necessidade de colocar Cloak Unit nele, porque ele consegue se defender muito bem com o escudo dele, ainda mais se você colocar Phase Shift. Belezinha? Eu tava jogando com Phase Shift, resolvi fazer uns testes com Unstable Conduit pra dar um quebra-escudo. Então tem várias coisas que você pode colocar. Sempre priorizando recursos defensivos, a gente sempre fala disso no canal. É muito importante você ficar vivo na partida pra poder usufruir mais do potencial do seu robô. Last Stand, Anti-Control, Cloak Unit são seus melhores amigos, principalmente de você que é Free-to-Play, tá? Esses módulos que eu falei vão ajudar muito você a aumentar sua sobrevivência em campo. Por fim, as armas que a gente vai utilizar são várias durante o vídeo, mas vamos começar em especial com as armas que vieram com ele. As armas de míssil de gelo teleguiado. Sim, você não ouviu errado, a gente já trouxe vídeos dela no canal, mas eu vou trazer mais uma vez aqui com o Pathfinder. Ela é uma arma muito boa, muito boa mesmo. Não sei se é quebrada, mas que ela arranca pedaço, ela arranca, tá ligado? Ela é bem forte, bem sólida, não achei nenhum ponto fraco dela. Você pode dizer que o tempo de recarga dela é meio alto, 7 segundos, mas em compensação ela tem um dano alto e uma munição muito alta também. Beleza, rapaziada? Acho que eu passei tudo pelo que eu tinha que passar aqui no hangar, então agora simbora de gameplay, galera. Você já conhece a loja da Academia WRB? Lá você encontra diversos produtos relacionados ao jogo e ao canal. Temos camisetas, croppeds, regatas, canecas e até bonés. O link para a loja tá na descrição, então para de perder tempo e adquira já o seu uniforme da Academia WRB. Já estamos aqui no mapa do abismo com o Pathfinder de Míssel de Gelo e se liga nessa gameplay. Marquei o cara, vou levar pra vala e pronto. Já estou com o primeiro bônus de velocidade e dano. É assim, galera. É rápido. E a habilidade volta mais rápido ainda. Essa partida aqui eu tô gravando com o Murilo. Ele tá bem ali na frente de Phantom, tá vendo? Essa partida faz parte da dupla dinâmica, que a gente grava vídeo aí pra vocês jogando em dupla. Só que eu coloquei o meu lado da gameplay. Lá no vídeo sai o lado do Murilo. Então você pode ver que a gente tá combinando e conversando. Lá no vídeo você percebe com mais clareza que a gente vai combinando em quem eu vou colocar a marca da maldição. Por quê? Porque aí eu coloco a marca da maldição, coloco no cara que a gente combinou e pronto. E aí o Murilo vai levar o cara pra vala. Dessa forma, tanto eu quanto ele vamos ganhar os bônus de velocidade e de dano. Tem que tomar cuidado com quem você vai marcar, porque se o inimigo tiver Anti-Control, ele não vai ser travado. Outra coisa. Tá vendo o meu escudo vermelho que tá em volta do Pathfinder aqui do robô? É o escudo de supressão que a gente conversou. Porém, se o inimigo também tiver Anti-Control, ele não vai ser suprimido. E toma cuidado, porque esse escudo, ele não é refletor, ele não é escudo roxo. Então, se você tomar um tiro de Gauss, de Reaper, vai entrar um dano violento. Tá? Vai entrar um dano violento porque ele não é refletor e nem absorber. Beleza? Fica de olho nisso. Aqui eu me salvei por ponto de tomar um tiro de Gauss e ainda consegui levar o cara pra vala, ó. Tô olhando praquele cara, minha marca tá voltando, eu cliquei na marca, o Murilo foi pra cima dele, levou o cara pra vala. Nesse momento, eu já cheguei ao máximo de acúmulos. Eu tenho aqui 6 acúmulos... Não, máximo não, cheguei em 5, né? Tenho 5 acúmulos de velocidade e 5 acúmulos de dano. Então, eu tô com 100% de dano extra e tô com 50% de velocidade extra. Olha como é rápido pra chegar nisso. É muito rápido, é muito rápido, galera. E eu marquei esse cara aqui pro Murilo levar pra vala. Tanto eu quanto ele já estamos no máximo. Eu tô muito rápido, ele tá muito rápido, eu tô com muito dano, o Murilo tá com muito dano. Isso aqui ficou sensacional. São 3 minutos de partida, eu já peguei os acúmulos máximos. E aí vai, finalmente, a primeira dica pra você que ganhou esse robô. Joga devagar, tá? Vai na calma. Por quê? Porque essa gameplay dele é mais lenta. Você precisa de tempo pra pegar os acúmulos, levar um cara pra vala, pegar assistência. O ideal é que você consiga pegar o máximo de acúmulos o mais rápido possível. Então, sempre fica de olho em quem o seu time tá levando pra vala, em quem você pode ajudar com a marca e pegar um acúmulo, pra você acumular logo os seus bônus e realmente extrair 100% do robô. Que agora ele virou outro robô, galera. Ele virou outro robô. Eu tenho 100% de... 100% não, 120% de dano extra e 60% de velocidade. Eu não sei se você reparou quando eu marquei aquele links agora, fica uma seta amarela em cima dele. Essa seta amarela indica que ele tá marcado. E ela vai ficar enquanto a habilidade estiver marcando. Beleza? Então fica um pouco mais fácil de você visualizar se a habilidade tá funcionando ou não, se ela já acabou. Outra dica muito boa ainda, que tem a ver com os acúmulos, é você esperar a sua habilidade pra engajar. Por exemplo, eu tenho munição, o cara tá na minha frente, eu posso levar ele pra vala, mas eu vou esperar a minha habilidade voltar, que nem eu tô fazendo agora, pra poder marcar o cara e tentar ganhar aquele bônus de dano. Olha o quebra-escudo aí que eu consegui, por conta do piloto John. Eu consegui levar o cara pra vala, tá bom? E aqui outra combinação pra vocês, radiação. Galera, essa aqui se provou pra mim uma das melhores combinações pro Pathfinder. Tem muito dano, tem muito alcance, combina com o alcance da habilidade. Achei sensacional, tá? Eu considero o Pathfinder um suporte ofensivo, mas que tem que ter dano, tem que ter bastante dano. Não adianta você colocar uma arminha nele que não dá muito dano, se você não for conseguir levar o cara pra vala. Eu vou testar aí nesse vídeo ainda ele de pulsar, não vou achar tão interessante assim. Ao comparativo de Hazard, Shione, eu vou testar ele de Mace também, que é uma build de perto. Eu acho que se você colocar bastante dano vai ficar muito bom. Outra que pode ficar legal, galera, é Scorsher, tá? Scorsher dá muito dano e vai combar bastante com a habilidade de quebra-escudo e de travar o cara, ajuda muito. Olha esse X1 aqui, ó. Tô esperando minha habilidade voltar pra eu marcar o cara e levar ele pra vala e pegar os acúmulos. Tá entendendo? Essa dica é, assim, o ponto principal. Você tem que focar a sua gameplay ao redor disso. É muito legal quando tem um robô, assim, no jogo que tem, tipo, uma missão secundária, né? Tipo, pegar os acúmulos. Eu acho bem legal, galera. É bem divertido de jogar com isso. Mas, como eu tava dizendo, foque a sua gameplay com esse robô em pegar os acúmulos. Depois que você pegar os seis acúmulos máximos, que dá pra ver ali embaixo da barra do titã, como eu já falei antes. Pronto. Aí você pode começar a jogar, levar os caras pra vala, não se preocupar em colocar a sua marca antes de atirar no cara. Aí a brincadeira fica muito maneira, tá? Aí fica muito legal, fica muito divertido de jogar. Próxima dica que eu tenho pra vocês. Use a sua habilidade pra ajudar os seus aliados, tá? Nem sempre você vai usar a sua habilidade só pra levar o cara pra vala, só pra quebrar o escudo dele. Você pode usar a sua habilidade pra travar o inimigo pra o seu time levar ele pra vala. Assim, às vezes você vai ver um robô que tá voando, um Seraph, um Engler, alguma coisa assim. Ou o Engler voando não, pelo amor de Deus. Eu ia falar um Harpy, um Harpy voando. E aí você pode travar ele com a habilidade pra ele cair em um lugar ruim, tá? Isso funciona com Eiffel, funciona com Alming, funciona com a Aether. Qualquer robô que você puder travar fora da posição que ele queria cair, já vai ser de grande ajuda pro seu time, beleza? Próxima buildzinha aqui pra vocês. Mace, uma buildzinha de perto agora. Por isso eu coloquei Immune Amplifier e Repair Amplifier dessa vez. Você pode ver que eu tenho mais vida justamente por conta disso. Porque eu coloquei os Immune Amplifier que aumentam aí a durabilidade do robô. Eu vou ser sincero com vocês, eu gostei bastante de usar ele de perto com essa build, só que tem que colocar recursos mais defensivos. Você pode perceber que eu tô utilizando Phase Shift, Drone Reviver. Então sim, dá pra usar o Pathfinder de perto, só que você tem que ser mais cauteloso e tem que usar recursos mais defensivos, tá bom? Galera, eu vou aproveitar pra lembrar vocês que se você quiser participar de sorteios de Gift Card, de jogar com a gente na live, o membro do canal é uma opção muito boa pra você. A gente tem aí os cadetes da academia, cadete suporte, cadete titã, cadete titã, que tem vários níveis pra você conseguir virar membro e apoiar o canal e ganhar vários benefícios por isso, tá bom? Sempre importante lembrar que o grupo do WhatsApp tá disponível pra você entrar, basta se tornar cadete titã e participar da nossa comunidade, tá bom? E o último recado aqui, rapidinho pra vocês, é que se você quiser apoiar o canal ainda mais fazendo compras na Amazon, você pode fazer isso utilizando o link que tá aqui na descrição da Amazon, tá bom? Só entrar por ele, fazer a sua compra, não paga nada mais por isso e ainda ajuda o canal. Essa buildzinha aqui de pulsar que eu falei pra vocês, que eu resolvi testar nele, eu gravei lá na Super Live Brasileira com vários youtubers do Arrobras, Edson, Rick, Cristiano, Fênix, Muril tava nessa partida também, encosta lá nos outros canais, sempre tem canal de War Robots fazendo sorteio pra vocês, vamos dar uma força pra comunidade, beleza? E sobre essa build aqui, eu achei bem mais ou menos, como eu disse pra vocês, tem que ter um dano mais alto pra poder realmente usufruir da habilidade dele que trava, que aumenta o dano, eu acho que fica bem melhor com as outras combinações que eu trouxe. Conclusões finais aqui do Pathfinder, galera, o robô muito legal de jogar, muito estratégico, ele lembra muito o Typhoon e o Erebus com essa habilidade de travar, muito legal mesmo, gostei bastante. Tenho medo desses bônus, 120% de dano é muita coisa, acho que a galera vai começar a explotar isso aí e colocar umas armas cada vez mais fortes, então eu tenho medo do que isso pode se tornar, mas por enquanto, tá tranquilo, tá bem divertido de jogar com ele, não é imortal, pode ir pra vala, dá pra você levar ele pra vala, então já é um ponto muito positivo, tá bom? Comenta aí o que você achou, se você acha que esse robô tá legal, que não tá, se você ganhou em algum sorteio, se você gostou dele, se você achou roubado, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado, é isso, valeu, tamo, tchau!